Mudança de hábitos, detox, suplementação, aí vamos falar das terapias integrativas, tá, pra ficar bem claro aí. Suplementação, aí entram aqueles nutrientes que eu já citei, que eu já falei, que eu já trouxe aqui. Além deles, vale muito a pena e ajuda muito, geleia real, solução de Lugol, geralmente, geralmente, é a 5%, então vou colocar 2 ou 5%, duas gotas, vou colocar uma dose básica, duas a quatro gotas, essa é a dosagem usual, em jejum. O Lugol, você pode utilizar em gordo, você pode utilizar em cápsulas também, é uma solução com iodo e iodeto. Tem órgãos que usam iodo, tem órgãos que usam iodeto, tá, eu tô falando da tireoide, mas o Lugol não é só pra tireoide, é o assunto de hoje. O iodo não é só pra tireoide, ele é importantíssimo pra diversos órgãos no corpo. Tem muitas mulheres que desenvolvem cistos, miomas, por falta de iodo, tá, o aparelho reprodutor usa muito iodo, só que tem órgão que usa iodo, tem órgão que usa iodeto, a solução de Lugol tem os dois. Selênio não pode faltar, pode ser na forma de castanhas do Pará, por exemplo, tá, selênio pode ser na forma de castanhas do Pará, principalmente se você for fazer uso do Lugol, pra boa absorção. A vitamina D, que eu já falei, o ferro, né, lembrando os principais aqui do que eu já citei. Aí nós temos a vitamina somnífera, que é o ginseng indiano, gente, ginseng indiano, tanto pra hipo, quanto pra hipertireoidismo, é fantástico, tá, tanto pra hipo, quanto pra hipertireoidismo. Agora, nós combinamos também alguns, alguns fitoterápicos, outros fitoterápicos, que são ativadores da tireoide. Esse daqui é pra hipo e hipertireoidismo, tá, hipo e hiper. Vou deixar esse por último. Geleia real também é pra hipo e hiper. Olá, tudo bem? O que você está assistindo agora é apenas um resumo das minhas lives, das aulas gratuitas, que eu faço toda quinta-feira, às 19h, aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e assistir as aulas completas, gratuitas, sempre às 19h, às quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou, então, aproveite o conteúdo, fica com Deus e até mais. Vou deixar aqui organizadinho, bonitinho. Hipo e hiper, ginseng de ano, geleia real, pode utilizar em ambos os casos. Terapias integrativas, hipotireoidismo. No caso do hipo, aí tem essa suplementação que eu citei aqui. O aça, ainda no hipotireoidismo. Hipo, é hipo, isso. Hipotireoidismo. Euterpe oleracea, que é o açaí, e os polifenóides de camélia sinensis, que é o chá verde e a urtiga, tá? Então, vamos nos ater aqui ao hipotireoidismo. Vou botar uma cor diferente. Hipotireoidismo. Aí você precisa desta suplementação que você tá vendo aí. Deixa eu ver, tá todo mundo vendo aí na tela. Beleza, deixa eu subir um pouquinho. Isso, hipotireoidismo. Agora ficou bonitinho. Precisamos basicamente disso daí. Mas, nos casos de hipo e hiper, em ambos os casos, vale a pena o uso do ginseng de ano. Frequenciais. No caso da fisioquântica, aí nós temos... Vou colocar dessa forma aqui, ó. Tirocept, G límbicos e G controller. São os frequenciais quânticos, que atuam controlando, regulando a tireoide. O ginseng de ano, que é a vitamina somilífera, geralmente se utiliza 300 a 600 miligramas ao dia. A geleia real de uma... A geleia real você pode usar a quantidade maior possível. O detalhe da geleia real não é a dosagem, é o preço. Estou falando dosagens usuais. Esses daqui são 15 gotas, 3 vezes ao dia, sempre sublimbal. Está vindo tudo, tudo sublinhado. Eu não queria que fosse tudo sublinhado. Tá? Certo, pessoal. Então, nós precisamos destes elementos para o reparo, para a solução, para tratar a causa, para botar a nossa fábrica em ordem, para a boa produção do livro, que é o hormônio, a nossa fábrica, tireoide, para o bom funcionamento. É isso. Simples. Quando você chega no final, você fala, nossa, era isso? Por que o senhor não deu logo essa receita? Por que não deu logo a solução? Se você não sabe como utilizar a ferramenta, se você não sabe qual o princípio, o que e o porquê, o que está faltando, como que você vai utilizar? Seu problema é nos receptores? Seu problema é no transporte? É na glândula? Então, isso tem que ser avaliado. Todo esse cuidado vale a pena, faz a diferença e o seu corpo agradece. A prática da naturopatia é isso, tratar as causas e não os sintomas. Tratar as causas e não os sintomas. e não os sintomas. E não os sintomas. E não os sintomas?